E voltamos com mais Dragon Age Origin. Bom, nós temos que fazer o Landsmeet, galera. É agora. Só que antes de fazer, tem duas coisas aqui, ó. As 12 correspondências que a gente tinha que pegar. A última delas tá aqui, eu descobri. E tem também uma DLC pra fazer, que a gente vai tá fazendo com outro personagem. Bom, vamos lá. A gente não vai tá fazendo com os... Eu tô guardando ela pro final pra poder fazer ela melhor, né? Vamos lá. Última correspondência aqui. Vamos entregar essa última correspondência no NPC. E vamos fazer a side mission, né? Sim. Que tem que fazer com a correspondência. Acho que eu não vou tá levando a Leliana aqui, não. Acho que eu vou tá levando o Stan. Sim. Ou o Ogren. O Fashiden. Acho que o anãozinho é bem mais forte, né? Vamos levar ele. Eu vou tá fazendo as side missions. A última side mission que ficou faltando. Muito provavelmente essa side mission... Envolve assassinar algum inimigo. Vamos lá. Eu preciso entregar a carta naquele cara do boteco. Naquele cara do bar. Entregando a carta nele... Entregando a carta nele, a gente estarta a missão. Ou ganha uma nova, né? Vamos lá. Vamos entregar. Deixa eu só ter certeza se não tá faltando nenhuma. Isso aqui é do Alien Age. Deixa eu só ver uma parada nos saves aqui, meus amigos. Acho que tá tudo normal. Vamos lá. Vamos entregar aqui. Eu terminei a minha missãozinha pra você. Ele olha pra gente, reconhece o que a gente fez. E dinheiro. E eu acho que tem mais uma aqui, não tem? Ah lá. Harsh Decision. Para o Ordem de D. Ok. Então, vamos ver aqui. Encontre e mate K. O tenente dele vai provavelmente emboscar você nas suas viagens. Ok. Nas minhas viagens por Denerim. Será? Será que nas minhas viagens por Denerim? Bom. Acho que talvez seja nas minhas viagens por Denerim, né? Provavelmente. Vamos lá. Vamos ver. Na real. Vamos voltar aqui dentro. Precisamos de poção, né? Vamos catar umas poçõezinhas aqui. O que eu posso comprar, estrangeiro? Certo. Vende pra mim aqui. Eu vou comprar umas porque a gente tá com grana, né? Agora eu vou comprar a Concentrate Agent. Gasto uma grana aqui. Frasco. Elf Root. O máximo de coisas que eu conseguir. Cerveja. Injury Kit. Beleza. Tem que craftar umas poções aqui. Beleza. Fiz 10 poções da Gigantona. Agora a gente vai lá. Acredito que... Esse cara apareça pra gente se a gente viajar de lá pra cá, né? Será? Vamos ver. Apareceu. Apareceu. Olha ele aqui. Já vamos tacar fogo aqui em cima. Meu irmão, eu tomei um stun. Malu? A Morrigan é muito forte, cara. Coloca os bichos pra dormir. Dá um DPS fudido. Crossbow. Dinheirinho. Vamos lá. Direções para o esconderijo. Então parece que esse cara... Matar o tenente do K apontou para a direção do homem que mandou ele matar você. Encurralado em denerim. Vá para o esconderijo dele marcado no mapa. Vamos lá. Ah, tá bem aqui, ó. É um lugar novo. Vamos sair do The Alienage. Cadê? Vamos lá. Vamos matar o cara. Vamos lá. Ih, já... Já vamos ativar a paralisia aqui que a gente tá pegando... Não, pera aí. Ativar a miasma. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Consegui fazer aquele negocinho secreto. Beleza. Ganhei um dinheirinho, hein? O que eu posso comprar dele antes da gente ir? É, ele não vende mais nada. É isso. É isso, galera. Vamos lá. Esse cara tem como ser convencido a ficar do meu lado? Não. Esse cara não fica do meu lado. Bom, são dois caras que vão ficar do lado do Logain, né? No Landsmith. Muito provavelmente. Então, o que eu tenho que fazer no Landsmith, sabendo que esses caras vão ficar do lado do Logain, é simplesmente usar tudo que eu tenho contra ele no diálogo. Tudo que eu descobri, eu vou usar contra ele. Vamos lá. Vamos falar com a Nora, né? Que a gente resgatou. E vamos falar também com... O velho lá. O velho iniciar a quest. A Nora pediu pra gente falar com ela depois que a gente resgatou ela, me lembro. Alguma coisa sobre a questão do Alistair e do casamento, né? Vamos lá. E ela provavelmente vai pedir desculpas por ter trollado a gente, né? Vamos lá. Olá, Game Warden. É bom que você vinha falar comigo. Eu percebi que as minhas... Ações no Estado de House não podem ter me pintado em uma boa luz. Por isso, eu me desculpe e espero que nós possamos começar novamente. Eu vou ser blonta. Eu posso ver que a sua voz vai ser uma forte em dias a que vem. É para você que a Eamon escuta e com uma boa razão. Meu pai deve ser desculpado. Mas, uma vez que isso seja feito, o Fereldum vai precisar de um governador. Eu gostaria de agradecer o seu apoio para o meu trono. Ela quer ajuda pra... Pra conseguir ser rainha. Você acha que é uma candidata melhor que o Alistair? Ela é muito mais capaz do que o Alistair pra governar. Só que ela tem... Eu não sei se ela pensa... Eu acho que ela pensa no bem de Fereldum. Pra ficar contra o pai dela, ela com certeza é uma pessoa bem intencionada nesse sentido. Mas eu vou ficar do lado do Alistair. Ser um bom governante requer muito mais do que ambição. Alistair parece que ele é um homem bem-meanado e muito bem-meanado. Essas são qualidades admiráveis, se não as quaisquer. Ele também parece ser um bom guardião do Grey. Isso é exatamente por isso que ele deveria ser um e servir o reino por derrubar o Darkspawn. Um rei gentil e um bom guerreiro parece bom. Qual que é a alternativa? Eu tenho governado essa nação em nome de Kaelin por muitos anos. Eu sou uma grande rei e amado pela minha população como eu o amo. Fereldum precisa de um governador efetivo com experiência para ver isso através do Alistair e depois. Isso não é, Alistair. Por isso, eu digo de novo. Eu gostaria de agradecer o seu apoio para o trono, se você lhe dê. Ahn... Olha... Você está propondo uma aliança? Isso é exatamente o que eu estou propondo. Quando o tempo vem, você apoia meu pedido na terra para permanecer no trono. Você será visto como o inimigo do meu pai, mas você será em suporte da sua filha. Você será visto como apoiando os interesses do Fereldum, em vez de apenas aqueles dos Grey Wardens. Em volta, eu adoro minha voz para a sua. Você vê? Por que você não casa com Alistair e ganha as duas coisas? Eu posso convencer o Alistair. GG, eu vou falar com ele, então. Bom... Conseguimos, né? Bem... Você ainda falou com o meu sorteio de batalha? Peraí, eu vou falar com ele. Bem, faça isso. É... Eu cliquei sem querer. Ela é muito inteligente. Ela vai ser uma rainha muito boa. E o Alistair... É um herói. Basicamente, ele é um Grey Warden, um herói. Ele vai conseguir governar junto com ela. Deixa eu ver se tem algum diálogo com o Yordan. Olá, meu amigo. Parece que você conhece o pior por onde, depois que você está em Fort Drakon. Ah, olha... Você conhece... Ah, não tem nenhum diálogo. Bem, eu estaria feliz de contar-lhe o que eu sei. Mas parece para mim que você escolheu as partes importantes para você. Seja firme em suas cidades. Se proteger as pessoas da sua própria ignorância. E sejam tão lojal como você puder aos seus irmãos. Mesmo sabendo que você compartilhará suas mortes. A coisa importante para lembrar é... Que nada disso importa. Quando você enfrenta a Darkspawn, tudo que você precisa saber é que eles não os atingem a todos os custos. Ok, o Yordan... Falou umas coisas diferentinhas, mas... Basicamente, ele mandou a gente ser gentil com os nossos companheiros. Mesmo sabendo que a gente vai morrer. Sendo um Grey Warden. Vamos lá, Alistair. Você tem que casar com a Nora. Então, eu acho que alguém disse a Nora que eu estava planejando roubar sua trono. Ela tem uma glória. Ela quer ser reina. Eu entendo. Eu não confio mais em ela que o seu pai. Mas... Eu entendo. Olha... O que você acha dela? Cara, acho que você devia casar com ela. É o melhor para a paz, né? Se ele tiver sangue real e ela for rainha, ela vai poder... Ela não vai conseguir governar nunca, como ela falou. E... Eles dois juntos, ele vai comandar, ela vai governar. É perfeito, né? Compromisso? Sim. Eu acho que a carne de terra gostaria do sonho disso. Tudo bem. Você me convenceu. Se isso acontecer, eu vou concordar a casar com ela. Faça ela nos ajudar. O louco. Vá e diga-lhe se você acha que é uma boa ideia. Eu? Eu acho que eu preciso de um drink. Ou dez. Tosse pudida. Ele acha que ele precisa de um drink ou dez agora. Ele concordou em casar com ela, caso precise. Vamos lá. Vamos falar para ela que ele concordou. Ah, ele concordou com seus termos. Ele concordou com seus termos. É isso aí, então? Eu concordou em casar com Alistair, para retenir meu trono. E em exchange, eu te dou meu suporte. Se não, então me diga agora. Caso-se com Alistair e terá meu suporte. Pronto. Então, nós temos um negócio, Warden. Eu acredito que você vai manter o seu endo do barriga. Agora, eu suponho, vem a tarefa de lidar com meu pai. Isso não vai ser um pequeno suporte, claro. Mas eu estou certeza que você já sabe isso. Eu imagino que você tem muito a fazer. Tem alguma coisa que você precisou de mim? Olha. Você precisa de alguma coisa? Eu... Não. E enquanto eu sei que sua preocupação é muito desinteressada, ainda... Obrigado. Ok. É isso. Mais alguma coisa? Eu já falei com Alistair. Talvez esse maluco batalho não serão muito a cursa que a primeira parede. Caramba, doido. Deu tudo certo no final. Bom, vamos falar com o Ariman e vamos dar início ao Landsmith. Vamos lá. Loghane, filha da puta. Você terá o que merece, desgraçado. Loghane estava colaborando com os escravistas e vendendo os elfos. Os partidos são os escravistas, mas não tem mais nada que a gente. Você pode desgraçar. Mas eu tenho desgraçado que você possa desgraçar, Loghane. Eu tenho que terminar a guerra, Loghane. Nós precisamos acabar com a civil guerra. O que o Blight não corrupta nesta terra, a política. Claro que nós temos. Chegamos na cidade. Não podemos desligar mais tempo. Eu vou chamar para o Landsmeet para convencer. Traga o Alistair e me joinha no palácio. Assim que você está pronto, Warden. Caramba! É isso! É isso! Agora é só a gente ir para o Landsmeet. E rezar para tudo dar certo. Para os nossos planos para Ferelden prosperarem. Cadê? The Blight, The Landsmeet. Vá para o Landsmeet. O Landsmeet foi chamado, foi convocado. Our Eamon já foi na frente, foi para as câmaras do Landsmeet. Você deve encontrá-lo lá assim que puder. Vamos lá. Simboeiras. Eu vou estar levando só o pessoal porradeiro. Ah, o Alistair não pode sair do grupo. Ele tem que ficar. Bom, Morrigan, que é a... A gostosona. A Leliana não precisa ir, né? Não sei. Quem eu levo para o Landsmeet? Eu vou levar os parça do começo do jogo. Leliana, Alistair e Morrigan. Vambora. Começou com eles. Na verdade, começou com o cachorro, né? Com o discípulo. Mas já era. Vambora. Warden. Eu não estou surpresada que esteja vindo a isso. E Alistair. Se você fosse até remotamente vórdia de ser chamado Marik's son, você já estaria no Landsmeet. Essa mulher de novo? Você tem tirado o Ferelden aparte para oposar o mesmo homem que ensinou que você foi nascido em liberdade. Mas não pense que você vai passar por mim para desecratar o Landsmeet em sua própria. Os nobles de Ferelden confirmarão meu lord como regentos e nós finalmente podemos colocar isso em restos. uma vez que você esteja vindo. Cara, não. Não. Ah... Eu vou intimidar ela. É... Sai daqui, sirva sua rainha e salve o trono de Marik. Você disse isso com tanta... tanta razão. Loghain tinha esse rosto na sua voz. Ele não se escuta assim há muitos meses agora. Não é... tão claro um inimigo quando é a sua própria pessoa que lutas. Olha... O povo dele foi torturado e aprisionado. Você acha que a guerra é simples, não é você, Orden? Você só luta com monstros. Ninguém luta uma peça sobre a morte de um ogre. Tortura é um negócio maluco. Mas às vezes é a única forma de aprender o que o seu inimigo intende. E é muito difícil dizer quem o inimigo é quando todos eles olham como você. Cara... Para fazer essa guerra acontecer o Loghain vendeu o próprio povo para a escravidão. O que ele deveria fazer? Você e o Eamon o atrapalhavam em todos os lados, forçando-o a fechar a trésoria para lutar com você. Ele nunca queria uma guerra civil. Depois que a Caelan morreu, todos deveriam se ralivar. Virem juntos para lutar com a Darkspawn, sem chorar para Orlé, por ajuda. Ele nunca antecipou que o bairro de Marik pudesse desafiar o trono e forçar essa guerra. Ah... Como você justifica o Warhauer ter torturado seus súditos? Você acha que a guerra é simples, não é, Warden? Você é um monstro. Tortura é... E é muito difícil dizer quem o inimigo é quando todos eles olham como você. Ela falou a mesma coisa. Ahn... Como você apoia um homem que matou o seu rei? Cara... Então agora você admite que Loghain matou ele. Olha... Olha... Eu posso persuadir ela ou intimidar. Então deixe-me pará-lo. Você sabe que é o único caminho. Convencemos. Boa! Caramba! Não precisamos matar a Lady Caltruel. Ela... Ela é maluca de estar junto com o Loghain, mas ela não é má. Né? Ela só parece confusa. Ela acha que Ferelden é importante e que o Loghain precisa ser rei para que as coisas voltem ao normal. Mas ele não é normal. Vamos lá. O jogo salvou de novo. Lo que é o objetivo é seguir a Rape? Eu quero que você não tenha gostando. Mas, eu tenho que fazer aain da sua cabeça. Onde, eu quero comer? Certo. Sim, nós nos apressem nosso rei, Vamoskar tudo o nosso país de salvar a nossa democracia? A fine performance, Eamon. But no one here is taken in by it. You would attempt to put a puppet on the throne, and every soul here knows it. The better question is who will pull the strings. Ah! Here we have the puppeteer. Tell us, Warden. How will the Orlesians take our nation from us? Will they deign to send their troops, or simply issue their commands through this would-be prince? What do they offer you? How much is the price of Ferelden honor now? Man, I was not who killed the king of Ferelden. I mean, I was not who killed Ferelden. Some of us are curious, Loghain, about precisely what happened at Ostergarh. So, one of Caelan's killers would dare speak of betrayal. You led our king to his death, with your grandiose tales of griffins flying into battle. You let Random Howe kill innocents. The Warden speaks truly. My son was taken under cover of night. The things done to him. Some of them are beyond any healer skill. Howe was responsible for himself. He will answer to the maker for any wrongs committed in this life. Howe must we all do. But you know that. You were the one who murdered him. Whatever Howe may have done, he should have been brought before the Seneschal. There is no justice in butchering a man in his home. Ahhhh... And there is justice... Ah, I'm going to talk about the envenenation, right? No? So why did you send a magic magic to envenenate Arimam? I assure you, Warden. If I was going to send someone, it would be my own soldiers. I would not trust the discretion of an apostate. Indeed, my brother tells a very different tale. He says you snatched a blood mage from the Chantry's justice. Coincidence? Do not think the Chantry will overlook this, Terran Loghain. Interference in a Templar's sacred duties is an offense against the maker. Whatever I have done, I will answer for later. At the moment, I wish to know what this Warden has done with my daughter. Yes, he wants to know about the daughter. What I did, I protected her from you. You took my daughter, our queen, by force. Killing her guards in the process. What arts have you employed to keep her? Does she even still live? I believe I can speak for myself. Lords and ladies of Ferelden, hear me. My father is no longer the man you know. This man is not the hero of Riverdane. This man turned his troops aside and refused to protect your king as he fought bravely against the Darkspawn. This man seized Kaelin's throne before his body was cold and locked me away so I could not reveal his treachery. I would have already been killed, if not for this Grey Warden. A rainha tá certa. So, the Warden's influence has poisoned even your mind, Anora. I wanted to protect you from this. My Lords and Ladies! Our land has been threatened before. It's been invaded and lost and won times beyond counting. We Fereldans have proven that we will never truly be conquered so long as we are united. We must not let ourselves be divided now. Stand with me, and we shall defeat even the Blight itself! Southreach stands with the Grey Wardens. The Warden helped me personally in a family matter. Waking C stands with the Grey Warden. Dragon's Peak supports the Warden. Weston Hills is with you, Loghane. Make her help us. I stand by Loghane. We've no hope of victory otherwise. I stand with the Warden. The Blight is coming. We need the Grey Wardens. We got the Landsmeet. The Landsmeet is against you, Loghane. Get out of here. Let's go. Traitors! Which of you stood against the Orlesian Emperor when his troops flattened your fields and raped your wives? You fought with us once, Eamon. You cared about this land once. Before you got too old and fat and content to even see what you risk. None of you deserve a say in what happens here. None of you have spilled blood for this land the way I have. How dare you judge me? Caramba, Mano. Mande seus homens recuarem e vamos acabar com isso de maneira honrada. Then, let us end this. I suppose we both knew it would come to this. When we first met at Ostagar, I would never have thought so. But Ostagar seems like it happened in another lifetime to someone else. A man is made by the quality of his enemies. Marek told me that once. I wonder if it's more a compliment to you or me. Enough. Let the landsmeet declare the terms of the duel. It shall be fought according to tradition. A test of arms. In single combat until one party yields. And we who are assembled will abide by the outcome. Will you face me yourself or have you a champion? I will fight the duel. It is you or me the men will follow. So, let us fight for it. Prepare yourself. Prepare some roster they should run through. To the wall of Lost... Now, you better avoid the others. Creator of Lost... Lot of the rest... Let us fight for the duel, let us fight for the himmaid. Cump", human or If you try? No. da mãe, não acerta. Vamos se curar. Eu não sei se dá pra paralisar o desgraçado. Vamos continuar atacando. Vou meter fogo. Ele deve ser imune a tudo, né? Igual um guerreiro normal. Apenas me chamem de reaper. 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 Eu aceito sua rendição, Loghane. Eu não ouviu você dizer isso. Você vai deixar ele viver? Depois de tudo que ele tem feito? Já matá-lo! Hum, ele vai virar um Grey Warden. Por que? O que é isso? Apenas me chamem de reaper. Não é? Se ele sobreviver, você ganha um general. Se não, você tem sua reaper. Isso não te satisfa? Não é? Absolutamente não. Riordan, esse homem abandonou nossos irmãos e nos culpou por causa da verdade. Ele nos procurou como animais. Ele torturou você. Como podemos simplesmente esquecer disso? Se juntar com os Wardens é uma honra, não uma punição. Nome-o um Warden e você nos culpou. Eu não vou estar perto dele como um irmão. Eu não vou! Ajuda que pudermos ter, Alistair. as necessidades do seu país, você não pode realmente suportá-lo. Eu pensei que vocês dois fossem casar. E eu pensei que vocês não iriam me machucar em trás. É engraçado como nada se torna como você pensou. Alistair, se compõe. Ok, você quer Loghain e os Grey Wardens tão ruim que eu vou deixar os Wardens para casar a Nora. Oh! Tá, ele vai casar a Nora de verdade, mas ele vai sair dos Grey Wardens. Não dá pra só parar de ser um Grey Warden, Alistair. Veja-me. Isso pode ser discutido depois. Nós estamos esperando a terra de espera. Certo. E agora, lourdes e lãs de Ferelden, ainda há uma presença para derrotar e armazes para se juntar. E eu atento esse homem para nos levar em ambos. Nós não vamos permitir que essa terra seja mais afetada pelo Archdemônio. Dêmonos. Pegue suas forças. E pergunte para o comandante dos Wardens. No dia em dia, nós vamos começar a nossa luta contra o maior dano que o Ferelden jamais enfrentou. E nós vamos triunfar. Porque nós somos Ferelden. Alistair e a Nora, rei e rainha. Loghain vivo, Grey Warden. O que ele vai fazer? Maluco! Ele sobreviveu, né? Ele está vivo! Ele tem muito o que fazer para se redimir pelo que ele fez. Ele faz, verdadeiro. E o meu futuro marido está lá, sem dúvida, se esclarecendo fora da janela e pautando. Ele é... Tanto muito como o Caelan, é distúrbico. O Alan... Olha! Eu devia falar com ele. Cacete! Conseguimos! Unimos Ferelden, galera! Unimos Ferelden. Vamos lá. Tem ponto para pegar aqui. Eu quero pegar Haste. Para poder bater rapidão. Conseguimos, né? Conseguimos, né? Loghain vivo, né? Eita! O Walgrim é muito bom, né? Mete logo um arroto. Não tem nada para falar aqui. Não tem nada para falar com ninguém. O massacre final, a batalha final. E tem a DLC The King's Confident que a gente vai fazer, galera. Nós vamos fazer. Nós não vamos para Redcliffe agora. Quem está aqui? Leliana, Zivran... O Alistair está onde? Onde que ele está? Loghain... Ah, eu vou falar com o Alistair. Ele não queria casar com a Nora, mas... É a melhor opção. Eu não... Se a gente não tivesse... Se a gente tivesse matado o Loghain, as consequências no terceiro game não são muito boas. Eu espero que vocês entendam, odiadores de Loghain. Não tem nada para mim. Ah, aí você está. Você veio oferecer felicitas, eu acho. Talvez você deseja me dar uma festa para celebrar o meu engenho. Ah... Cara, eu não quero que isso arruine nossa amizade. Nem eu, realmente. Mas é muito tarde para isso agora, eu acho. Eu não sei por que você fez o Loghain um grande guardião, mas ele o me enganou. O cara é um trater. E você deu a honra que o que eu posso pensar. Cara... Matá-lo não vai trazer Duncan de volta. Eu tenho muito a fazer agora. E assim eu. É, mano. O Alistair ficou muito triste, cara. E ele vazou. Ele não está mais aqui. Caramba, doido. Vamos falar com o Loghain. Dá para falar com o Loghain, cara. Que bizarro. E aí, Morrigan? Ah... De novo, a mesma coisa. Vamos lá. Vamos falar com o Loghain. Olha ele aqui. Quebrando tudo. Por que ele está assim? Vamos gastar mais tempo aqui do que devemos. 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 Ele está bugado? Aparentemente ele está bugado, né? Puto. Está em modo de combate. Acho que não tem diálogo com ele, né? Provavelmente não tem diálogo para falar. Cala a boca, cachorro. Ahn... Não tem... Não tem muito o que fazer, né? Ahn... O que faz... Como que eu faço para ter seu lado bom? Ahn... Não tem... Não tem muito o que fazer, né? Ahn... Como que eu faço para ter seu lado bom? Ahn... Se eu acertar o cumprimento, o elogio, ela... Ahn... Você é brilhante e incrível? Eu acho que o destino o óbvio vai ter que fazer. Muito bem, então. Você está na minha boa parte. É melhor assistir o seu passo, para que você não se caia. Olha. Beleza. Conseguimos... O que esse cachorro está latindo? Para, filha da puta. Está latindo para a parede, cachorro doido. Bom, vamos lá. Vamos lá. Let's go. Está na hora de sair daqui. Não tem como mudar a parede. Eu vou para o acampamento primeiro. Let's go to the acampamento first. Olha o Loghain! Não... Espera aí. O Loghain... Ahn... Eu vou levar ele. Eu vou levar o Loghain com a gente. Loghain, Morrigan e Ogryn. Não. Wynne. Vamos levar o Wynne com a gente. O Loghain meio que está em eterno modo de combate. Nossa. Tem que equipar coisas nele. Ele veio com um set muito ruim, cara. Pronto. A armadura do grifo. Ahn... O escudo da branca. Ahn... Knight Commander, talvez. Ah, o escudo dele é bom. O escudo dele não é ruim. O da branca dá dano versus Dark Spawn e fera. Talvez seja melhor. Spirit Ward... Ahn... Wardens, Longsword, Hig, não sei o quê. Eu vou usar essa Mace nele. Parece ser boa. Caramba, ele é guerreiro o quê, mano? Que eu não entendi direito. Tem que dar uma olhada aqui nas builds dele. Ele está com zero pontos, mas dá para escolher uma especialização. Templário? Para substituir o Alistair? Não, né? Olha... Acho que Berserk seria bom. Ele tem uns talentos meio esquisitamente colocados. Ahn... Vamos colocar ele como Templário. Estamos sem. E só tem um ponto para colocar aqui. Sobrevivência. Bom... Perdemos o Alistair, né? A gente perdeu o nosso personagem lá. Espera aí. Previews... Vem para cá. Vamos colocar pontos aqui em Shield Wall. Shield Expertise. Ele tem vários pontos em Superiority. Ele é um tanque muito bom. Ele é Champion. Melhor do que... Melhor do que... Melhor do que o Templário, eu diria. O fato dele ficar em combate bugado me incomoda. Logaine bugado. Bom, vamos lá. Vamos para o acampamento ver se ele desbuga. Nunca se sabe. Ele está bugado. Aparentemente... Ah, não. Está normal agora. Está normal. Eu passei o seu teste. O Espírito tem um sentimento de humor, parece-se. Eu acho que você acha que eu sou algum tipo de monstro. Mais assim, desde que eu sobrevivei o seu rituel. Você continua me atingindo. E eu só me refuso de morrer decently. Caramba, ele está certo, né? Ahn... Eu não acho... Ele não é meio... Cara, ele fez coisas horríveis, mas ele... A maioria das coisas que quem fez foi gente subordinada a ele, né? Eu não acho que você é um monstro. Você é uma pobre, sabe? É um bom para você dizer isso, tudo o mesmo. Nós temos que se arrumar as coisas entre nós, de alguma forma ou outra, ou que nenhum de nós não conseguirá fazer algum trabalho feito. Então, o que será? Ahn... Você me custou o Alistair, sabia? Sim. Bem, você pode me agradecer por isso depois. Eu não sei qual concessão você quer. Eu espero que minha palavra não te satisfa. Olha... Eu preciso saber se posso confiar em você. Caramba... Cara... Eu só te dei... Misericórdia, doido. Mercia é uma criatura estranha. Eles dizem que a espécie que atrapalhou Andraste era a mercia. A sua mercia é para me deixar no fogo. Eu não sou um artista de chantry. Eu não sei qual é o sucesso cruel e qual é o gentil. Mesmo o que todos queremos, nós estamos aqui agora, enfrentando o mesmo inimigo. E nós podemos ser de uso para um outro. Tanto menos que possamos gostar desse fato. É, doido. Você vai ter que provar seu valor. Eu nunca me dúvida disso. Nós não deveríamos falar mais sobre isso agora. Às vezes, o tempo está gastando. Caramba! É, ele já não gostou. Nossa! O Logaine tem amizade, tem dislike, tem coisa. Eu não sabia, não. É, doido. Bom... Será que se ele tivesse morto, ele ia começar com o negócio... Vamos dar... Coisas para ele aqui. Cerveja. Não, cerveja para o anão, né? Vamos deixar ele neutro com a gente. Nossa, eu estou tentando fazer amizade com o Logaine, cara. Que loucura. Isso parece bem, verdadeiro. O osso é para o cachorro, não é? Como o cachorro já está no máximo? Vou dar para a Leliana, para a Morgan. Interessante. Toma esse osso aí, gostosa. Tá, vamos lá. Vamos entregar umas paradas aqui, né? Do supply, antes da gente... Avançar. Todas as malakitas. Pimenta malakita. Isso aqui ajuda na batalha final, acredito. Ahn... Todas as runas para o Círculo dos Magos. Eu vou dar todas as runas, porque provavelmente eu não vou usar mais runas, né? Ahn... Mais runas. Toma aqui todas as Journeyman. Tudo que eu tiver eu vou estar deixando aqui na caixa, galera. Material para os Delish. Todos os Deep Mushrooms. Ahn... Todas as Death Roots. Eu só não vou dar as de cura, porque é importante. E vamos lá. Dinheiro. 30 Sovereign. Vou deixar muita grana aqui com os soldados do Aramon. Eu não sei o quanto que eu preciso ajudar... Os Cavaleiros do cara, então... Eu vou estar deixando bastante coisa aqui. Acho que tá... Mais 30, tá bom. Chega, né? Acabou. Você está bom para suas troupes, Warden. Ah, a gente quase upou de nível. Se a gente der mais dinheiro, a gente upa de nível. Vamos lá. 10 Sovereigns. Vamos ver se a gente upa de nível. Isso aqui serve para a gente ganhar um XP e ficar mais forte para a batalha final, né? Droga, não for... Falta pouco. Vamos lá. Material para os deles. Dá toda a Elf Root que tiver. Pronto. Acho que upa, né? Dá mais moeda para o cara. 50 de prata. Pronto. A gente não upou de nível. Que merda. Bom... Vamos ter que ir embora daqui, né? O Loghain vai ter que vir com a gente na DLC que a gente vai fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui no OBS, ele não tá trolando. Tá normal. OBS tá normal. OBS tá trolando, não. Vamos lá. Loghain. Você vai com a gente. Simbora. Vamos para... Ban Loren's Land. Fazer a última DLC do jogo. E no próximo episódio nós vamos estar fazendo a batalha final. Ahn... Olhar para o homem desarmado. Você... Você surpreende um dos guardas de honra do rei Kaelan. Uma memória vem até você. Você lutou do lado desse homem em Ostagar. Ahn... Eu vou... Esperar os guardas saírem. Vou olhar nos... Vou olhar para os guardas. O uniforme deles são do Ban Loren. Um Lorde pequeno... É... E bem conhecido. Um... Que jurava... Que era aliado nosso, né? Vamos se juntar. Ahn... Caramba! Matou o maluco! Vou prender esse maluco aqui. Goto! On your go... Ahn... 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 Filho da mãe, cara Pera aí, que a personagem Win tem XP pra colocar, né Ela não pegou Vamos pegar Cunning pra poder pegar mais skill pra ela Vamos lá, Win Eu não vou pegar tudo aqui, não Glifo de repulsão, talvez isso seja útil XP pra mim Vamos lá Mágica Vamos pegar aqui um talento bom, que é o Haste Haste vai ajudar a gente Vai ajudar a gente bastante Agora a gente ataca rápido, anda rápido Vamos pegar o loot aqui O que esses caras estavam fazendo aqui, hein Eu pensei que eu pudesse salvar o cara se eu Me juntasse Pera, o que que tá acontecendo aqui? Será que o Loghane tá ativando alguma coisa pra... Deixa eu ver um negócio na... Nossa, pera aí Loghane Defensor E agressivo Pronto Eu acho que aqui desse jeito fica bom Depois eu mexo nas paradas dele Quando ele estiver morrendo Poção Self Vida 25% Poção Pronto GG, Loghane Vamos lá Olhando de perto o rosto do homem Você o reconhece Você se lembra dele como Eric Maraini Um membro da guarda de honra do Kaylan E um confidente do rei Maluco Tá vivo ainda? Obrigado Eu não esperava que os homens de bandas notaram o meu escapamento tão rápido Eu tentava esconder aqui no rosto Mas não havia tempo E agora eu sou um homem morto Olha O que você quis dizer Como não deu tempo Não era hora Ahn... Você desertou? Ahn... Você desertou? Ahn... 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 Meu amigo Onde está toda a sua grande postura agora? Pelo menos eu tomo os meus homens com mim Você deveria ter crescido a espinha e ter feito o mesmo, soldado Maka... Pelo menos eles não sofreram muito Deixem-se para mim Deixem-se para mim Para ser o homem que liga Mas se são os homens de você Que me veem até o meu final Hora Talvez as coisas aconteçam por uma razão O rei me confiou com a chave Para a chave do Royal Arms Se algo que acontecesse com ele Ele disse Era vital Eu lhe entregarei Para os Wardens Você ainda tem a chave? Caramba! A chave dele está lá no acampamento do começo do jogo, mano Ahn... E se os Darkspawns encontraram? Maric's sword O que a price for the Darkspawn That would be I hope not Would they know how to work The lock, even if they did? The Darkspawn are more cunning Than we give them credit for But the King trusted that lock With his secrets I'd guess that the contents Of that chest are still intact The key's behind a loose stone At the base of a statue I'll draw a map for you So you'll know where to search It's not a place I thought I'd be returning to So soon At least of all With you, Grey Warden If it's not too much To ask of a commanding officer Just keep your moralizing To a minimum The events at Ostagar still haunt my thoughts, Warden If that is where we are headed I would like to accompany you It is vital that the King's documents Do not fall into the wrong hands As for Maric's sword It is too powerful to be poured at By those monsters Same for the King's other arms and armor And... And if you happen to find Caelan's body See it off He was our King He shouldn't be left to rot Amidst the Darkspawn's filth Caramba Caramba A gente vai lá A gente vai lá A gente vai lá A gente vai pra Ostagar Recuperar o corpo do Caelan E é isso Vamos lá Return to Ostagar Maluco Simbora Maluco Chegamos em Ostagar Tem um corvo aqui E aí corvo Even so Come Madam Our bitterness Is better spent against the Darkspawn Than each other Caramba 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 Eles Eles já estão brigando Chave para o Baú dos Magos Conseguimos uma chave aqui O Loghain e a... E a nossa querida Wynne Já estão brigando A Wynne lutou aqui, né? A gente não viu ela Lutar Mas ela lutou aqui Em Ostagar A gente não tava... Não tinha ela ainda, né? Aqui era enfermaria Tô me lembrando Beleza Aqui era enfermaria Eu não vou por aqui primeiro não Vou vir pelo lado Ah, o Loghain tá buffando a gente com o Rally Esse é o buff do Loghain Não tinha ela Eu sei Mas aqui Eu sei Ah Eu sei Ah 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 E agora é melhor do que eu fazer. Cara... O Loghain parece que é bem forte. Ele parece ser um guerreiro bem forte. Vamos catar uns itens aqui. Um cristalzão que eu não vou usar, mas eu vou pegar pra vender. Olha! As botas do Kaylan! Não! Como frio se sente o metal do rei em suas mãos, Loghain? Eu não sinto nada, mulher antiga. Você é um homem, e seu constanto produtor para desculpar de desculpar de desculpar de desculpar. E o que se fosse seu filho em sua casa? Você tem desculpar de desculpar? caramba caramba a Win ela pega pesado mesmo né ela pega pesado o Loghain não o Loghain não aguenta cara vou colocar a bota do que cara não vou deixar o Loghain usar a roupa do Keyla não Loghain tu não vai usar essa armadura não tu matou o Keyla tu não vai usar, sinto muito vamos buscar aqui umas paradas aqui olha os cálices do joining, dos Grey Wardens peguei eu posso dar ele como presente será que eu posso dar ele como presente pro Loghain ele ganhou só 3 ele ganhou só 3 e se eu der esse escudo do escudo do Merrick nossa ele vai ficar muito puto cara deixa eu testar aqui um save não, não vou testar não vou ficar dando presente nenhum não na moral será que o Loghain tem uma quest? eu nunca eu nunca fiz eu não tenho ideia se o Loghain tem uma quest pra gente fazer talvez ele não tenha talvez seja apenas apenas se juntar a nós eu nunca fiz Paralizado. Veneno. Eita, vem mais. Eita, vem mais. Não vai vir mais inimigo não, né? Acabou, né? Caramba, o ferreiro, galera. Morreu, ó. Todo mundo morreu. Putz, tem como abrir. Como é que mexe aqui? Dark... Caramba, eles têm uma forja, os Darkspawns. Eles forjam coisas. Tem que ser que eles fossem só ignorantes. Baú dos Magos. Olha só. Corrupt Magister. Caramba. É uns capuzes legais aqui. Vamos lá. Enchanters. Willpower. E pra você, Wyn? Cunning. Acho que Cunning é melhor, né? Tem nenhuma bota pra ela, droga. Talvez um cajado seja bom. O dela é tier 7, o da Morrigan é tier 4. Esse cajado é bom. Spell Power. Cajado corrompido. É aqui onde tá a chave do cara, né? É. Pegamos a chave do cara lá, que o cara falou pra gente. Não abre isso aqui. A gente tem que ir lá pra frente, ver o que que tem. Cara, eu não acredito que a gente tá com o Logaine na nossa party. E ele tá tomando bronca da Wyn toda hora que a gente descobre alguma coisa. Tadinho do Mabari. Ih, olha lá. Item lendário. Esses itens são pro nosso Mabari. Pro nosso cachorro. Tadinho do Mabari. O que é isso? O que é isso? Caramba! Essa foi uma emboscada do cacete, hein? Eu fiz essa decidão de deixar o... Ó, o escudo do Kayla. Cara, sendo sincero... Eu acho que o Logaine vai ter que terminar o jogo usando as armas do Kayla. Poético, né? Irônico. Enfim! 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 Acabou. Eu pensei que a Morrigan fosse ter alguma pala durante a nossa exploração, mas como ela não estava na batalha, ela não tem fala, né? Olha, Repeater Globes, isso aqui é luva de arqueiro. Cara, vai ficar coisa pra trás. Se eu tivesse a Leliana, talvez eu teria catado coisas. Os Dark Spawns fizeram o possível pra profanar a fogueira que o Duncan ficava aqui à noite. Maluco. O baú de Caelan. O decreto, quer dizer, correspondência secreta. Não, quer dizer, é o Caelan's Chest. A espada do Merrick, do antigo rei. Olha só. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é minha companhia que eu preocupo, mas minha irmãs. Mas meu irmãs são-in-lãs. Você vê a familiaridade com a que a Empress writes, como se minha filha não é sua filha? Caelan loved Honora with every ounce of his heart. It was plain for all to see. The only thing that ever stood between them was you. Are you blind, old woman? The plot is plain as day within this letter. Love or no, Caelan was going to cast my daughter aside and wed himself to that bitch Selene. In a single vow, Orlais would claim all that they could never win by war. And what would Ferelden gain? A fool of a king could strut about and call himself an emperor. And what of peace? Would it not bring us that at least? Peace. I would have thought your age might have granted more wisdom, madam. Peace just means fighting someone else's enemies in someone else's war for someone else's reasons. Caramba! Caramba! Olha só o Caelan. Safado, velho. O Caelan, ele ia separar da Nora e casar com uma mulher de Orlais, que é outro país. Caramba! A gente descobriu isso na correspondência que a gente achou. Eita armadilha! A gente descobriu isso na correspondência lá atrás. A gente descobriu isso na correspondência lá atrás. A gente descobriu isso na correspondência lá atrás. A gente descobriu isso na D.I.B.E. D.I.B.P. na Caelan. olasADE Armadilha na cara. Ah, balista, pega lá, ó. Olha que safadeza, doido. Não consigo abrir. Atira lá embaixo. Vamos descer. Não tem mais o que fazer aqui. Será que eu vou poder voltar aqui depois com a Liliana e abrir os baús? Eu acho que eu vou poder voltar assim como eu pude voltar em todos os outros lugares. Eu pude voltar em Haven. Haven, não. Eu pude voltar na cidade que a Shale foi encontrada. Eu pude voltar na Fortaleza. Ei! O corpo do Caelan. O corpo do Caelan. O corpo do Caelan. O corpo do Caelan. O que é isso? Eita, tomei bola de fome Vamos curar... O Logain Eita, tomei bola de fome Eita, tomei bola de fome Acho que acabou Esse era o corpo do rei Kaylan, né? Esse é o corpo do Kaylan Caramba, mano Filha da puta, tá certa Não dá pra tirar o... Não dá pra tirar o Kaylan Daqui agora Os Darkspawns vão encher a gente de flecha Olha Olha, Logain Eu nunca pensei que eu possa dizer isso Mas trazê-lo aqui tá rendendo uns diálogos Não dá pra tirar o Kaylan Não dá pra tirar o Kaylan Amare! Amare! Vamos usar uma poçãozinha aqui ou vamos só derrubar, derrubar E aí, armadilha Cara, que luta Tinha muito Dark Spawn, tinha muita armadilha Eu tô sem Lirium Dust A velha não aguenta não Ficar nesse ambiente frio É pra ir ali pra cima, mas aqui embaixo tem itens pra pegar São as posses do Kayla Caelan's Gauntlet Lirium Vamos catar tudo que for do Kayla Deixa eu dar aquele save maroto antes que o jogo dê uma crachada Porque parece que vai crachar Nunca se sabe O jogo parece que vai aprontar Tem mais loot cá pra baixo Não tem mais inimigo 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 Mais bicho Caramba, eu tô com aquele debuff, eu vou morrer O bicho me deu aquele debuff de não receber cura O bicho Right! Fingando o lado, Steven! Get off my back! Got you! It's a good day to die! Por algum motivo eu não consegui tacar fogo aqui em cima Tá bugado Tá bugado Tá bugado Tá bugado Tá bugado A gente só morreu naquela hora ali porque o desgraçado jogou a maldição na gente né Pegamos a armadura do Keylan Cara eu vou pegar tudo que eu puder Não vou deixar nada pra trás galera Ô comenta aí se vocês são que nem eu também de catar tudo Eu tenho essa mania de catar tudo Droga Vamos ter que tá bugado Tá bugado Tá bugado Olha é muito boa O set dele é muito bom Pena que eu não ganhei bônus de nada Vamos salvar aqui Tô sentindo que o jogo vai dar aquela crachada Ou não Caramba Cara esses Dark Spawns Cara esses Dark Spawns estão muito fracos E aí E aí E aí E aí E aí Aparentemente Aparentemente foi de propósito Aquele Aquela leva de inimigos Ela foi fraca desse jeito de propósito Vamos ter que brigar Vamos lá Cacete A quantidade de inimigos Vamos lá Cacete 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 Vai ter um bom exército de inimigos no caminho pra gente enfrentar, todos fraquinhos. A gente vai acabar todo mundo. Olha! Nug Crusher. Destreza sem de estamina. Rapaz, esse martelo eu vou colocar no Stan. O Stan vai usar esse martelo. Eles estão indo para os seus túneis, não é? Vamos levar a batalha para eles! Eita doido, o Logannic é aí atrás. Logannic é descer no túnel dos Dark Spawns e levar a briga até eles. Vamos lá. Um porta-barricada. Não tem como passar. Vamos descer. E aí E aí Caramba, a aranha deu uns debuffs na gente aqui, mas a gente matou ela rapidinho. Nada aqui, olha a estrutura que os Darkspawns montaram doido, só para invadir a gente. Nada aqui, olha a estrutura que os Darkspawns montaram. Então, aparentemente, será que vai vir a aranha daqui? Não, eu vou tirar o Haste. O Haste só é bom quando a gente tiver que perseguir alguém que está longe. O Haste só é bom quando a gente tiver que perseguir alguém que está longe. Uma coisa, Loghane. Dá para usar a roupa do Grey Warden? Eu acho que dá. Ih, não dá não. Não dá. Ele ganha força, inclusive, de itens. Ele não consegue usar a armadura dos Grey Warden. Ah, o escudo do Kaylan ele consegue. Mais a armadura. A espada do Merry que dá para usar também. Não dá para ele. Por enquanto, vai. Deixa com ele. Nada. Nada para pegar. O que eu quero pegar está em baús. E alguns não abrem. Não. Vamos só vazar daqui. Eita, mais aranha. Eita. 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 Simboeira, campo de batalha Aqui é o final, aparentemente É, é doido Foi aqui que a batalha ocorreu O Danca morreu aqui O Danca morreu aqui Ele está revivendo mortos vivos O Dark Spawn Meu, a Morrigan vai morrer Porque o Logain não consegue tauntar É, Lorigan usa poção aí Talvez a Wind consiga curar ela Eu não consegui matar esse bicho aqui Sério Esse jogo está de sacanagem Pronto Conseguimos In War Victory Maluco, as armas do Duncan Caramba, doido Conseguimos Ambas as armas do Duncan E do Merrick Por que que tem vários corvos aqui Com o nome Raven, tá ligado? E não dá pra interagir Eu fui direto no Maguin Pra ele parar de conjurar as coisas Desgraçado Do Necromante O que que você tem aí, maldito? O elmo do Kayla É o que faltava no bônus, galera É o que faltava Bom, acabou aqui Como que a gente volta daqui Acho que é só apertar o Não tem como sair daqui Por onde que sai dessa merda aqui? Pra cá, pra frente Não tem como Vamos só voltar então Normal Talvez voltando normal O jogo só tire a gente daqui Conseguimos Matamos o Dark Spawn Que tava ali Recuperamos o que era nosso Acabou Agora vamos levar o corpo do rei embora Dá um enterro digno ao Kaylan O que será que o Loghain vai falar? Caramba Ele merece um enterro digno Real Por que que você prefere deixar ele aí? Caramba, Loghain Você falou demais Acende o fogo aí Como que você prefere, Grey Warden Nosso Grey Warden Dá sempre com uma parada ativada A gente nunca vê o corpo dele Bom Acabou Não tem mais nada a se fazer aqui em Ostagar Meus amigos Eu poderia ficar olhando aqui Trazendo o personagem pra abrir baú e tudo No caso a Leliana Mas eu não tô com vontade Galera Acho que já dá pra ir embora daqui Vamos voltar pro acampamento, vai Bom Vamos ver o que o Loghain fala, né Se é que tem algum diálogo com esse salafrário aqui O que você teria feito Se você tivesse vencido? Hum E o trono E o trono? Não havia nenhuma questão na minha mente Que a Onora permaneceria no trono Afinal, quem mais era lá? Marek não tinha irmãos ou irmãs A maioria dos Theranos Ficou publicamente escutados por Megrin Quando ele tomou o poder No caso, não é necessário discutir isso Nós temos muito trabalho Para fazer É... Vamos lá É, então o Loghain tinha planos pro reino Ele não era só um louco Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Próximo episódio Provavelmente é a batalha final, tá? E a gente se vê no próximo vídeo De Dragon Age Origin Loghain vivo, cara 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 Dá pra imaginar isso, velho Loghain vivo Fui